Certamente você já ouviu falar em fantasmas, e, se teve sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, até já pode ter visto um, ou vários deles. Mas por que algumas pessoas, veem fantasmas e outras não? Por que suas constituições, são tão tênues e translúcidas? De onde eles vêm? Onde eles moram? Acompanhe esse vídeo até o final, para entender a física revelada, que explica os mundos invisíveis aos nossos olhos. O que vou explicar aqui, faz parte da teoria do professor Laércio Fonseca, o qual é um físico formado pela Unicamp em 1980, com especialização em astrofísica e cosmologia. Laércio, também conhecido carinhosamente por Lala, é um espiritualista que também tem um canal dedicado à espiritualidade no Youtube, e, é reconhecido pelo seu trabalho no campo da ciência e espiritualidade através da física quântica e relativística. Antes de mais nada, queria lembrar, que fantasmas, nada mais são, que pessoas, amigos, parentes e entes queridos, que fizeram a viagem de retorno para o plano espiritual, após desvencilharem-se da matéria do corpo físico, assumindo a forma original espiritual que todos nós temos. Então vamos lá explicar, por que a maioria das pessoas, não conseguem ver os espíritos, e como os planos astrais ao redor da Terra se comportam. Vamos imaginar um recipiente onde vamos colocar 5 líquidos diferentes. Cada líquido, com sua cor específica, tem também uma densidade própria e diferente dos demais. Só lembrando, que, a densidade é a relação entre a massa, e o volume de um corpo, ou seja, a densidade médio grau de concentração de massa em determinado volume. Assim, corpos muito sólidos, como uma esfera de ferro, que tem uma massa considerável, são muito mais densos, que o mesmo volume de uma esfera de isopor, cujo a massa, é bem menor que a do ferro e ocupa o mesmo volume. Agora, vamos jogar esses 5 líquidos diferentes dentro do recipiente. Após um determinado tempo, o líquido mais pesado, aquele que é o mais denso, irá se concentrar no fundo do recipiente. Os líquidos acima dele, são em escala crescente, menos densos que seus antecessores, assim, podemos seguramente dizer que a densidade D1 do líquido preto, é maior que a densidade D2 do líquido azul, que é maior que a densidade D3 do líquido verde, a qual é é maior, que a densidade D4 do líquido amarelo, e, finalmente, a densidade do líquido D5, o líquido roxo, é a menor de todas. Se você duvida disso, observe essa foto que eu fiz. A mistura de 4 líquidos de diferentes densidades, resulta em camadas de líquidos, como eu mostrei aqui. Nessa mistura, eu usei sabonete líquido de cor verde, o qual é mais denso, que a maciante de cor azul, que é mais denso, que o leite de rosas, o líquido branco, que é mais denso, que o líquido amarelo, que é óleo de cozinha. Agora vamos falar sobre os planos astrais que envolvem a Terra. Conforme é dito e ensinado pelos Espíritos, a Terra é como uma cebola, formada por várias cascas concêntricas, que formam o planeta Terra material, e o planeta Terra espiritual. O que conhecemos e chamamos de planeta Terra, é o mundo material, denso e sólido onde vivemos. Como o líquido mais denso, ele ocupa o fundo do copo. A densidade aqui, reflete a constituição da matéria, onde utilizamos nossos corpos físicos, para podermos interagir com esse mundo. Quando nos libertamos da matéria, e nos tornamos fantasmas, passamos a habitar os planos astrais da Terra, os quais se comportam exatamente, como os líquidos mais e menos densos de nosso exemplo. Imediatamente inferior em densidade em relação à parte física da crosta terrestre, temos o plano astral conhecido como umbral, que se subdivide em umbral grosso e umbral médio. Esse é o mais denso plano astral dentre todos, e, seria como o segundo líquido do nosso exemplo. Ali, os Espíritos que o habitam, ainda estão presos à matéria, às suas culpas e remorsos. Para os padrões espirituais, a densidade desse plano é muito grande. Tão grande, ao ponto de seus habitantes mais endurecidos, sequer conseguirem enxergar os Espíritos dos planos mais elevados, que vêm em caravanas de socorro para auxiliá-los, e resgatá-los, assim como nós também não conseguimos enxergar os Espíritos devido às limitações do nosso corpo físico. Sua atmosfera densa e pesada, é consequência dos pensamentos negativos oriundos dos encarnados, e dos próprios Espíritos que ali habitam. Menos denso que umbral grosso, e umbral médio, portanto acima dele, como o terceiro líquido de nosso exemplo, se localiza o plano das colônias. Esse plano ainda faz parte do umbral da Terra, porém, sua densidade, é bem inferior à dos planos umbralinos mais pesados. Ali, se localizam as colônias espirituais, tão bem narradas pelo espírito de André Luiz no livro, Nosso Lar e Tema do filme de mesmo nome, psicografado por Chico Xavier. São muitas as colônias nesse espaço astral circunscrito à Terra. Além de Nosso Lar, podemos citar as colônias Alvorada Nova, do Roxinol, Colônia das Águas, Bom Retiro, Colônia da Praia, das Flores, Nova Esperança, Morada do Sol, e, centenas e centenas de outras. São verdadeiras cidades astrais, onde cada uma delas, tem a sua função específica, e, normalmente, elas estão erguidas sobre as grandes cidades da Terra. Apesar de ainda fazerem parte do astral umbralino do planeta Terra, ali, há muito mais harmonia, e paz que nos planos astrais inferiores. No plano das colônias, a luz se faz presente, e seus habitantes, embora ainda tenham alguma relação com a matéria, são mais esclarecidos e trabalham em prol de seus progressos individuais, e pelo coletivo astral, e da humanidade encarnada do nosso planeta. Uma cidade astral nessa densidade, é um verdadeiro paraíso para nossa compreensão e entendimento. Acima do plano das colônias, e, bem menos denso que os planos inferiores, segue uma sequência dos três últimos planos astrais do planeta Terra. Poucos sabemos sobre esses planos, pois são raros os livros que falam sobre eles. São planos muito sutis, onde talvez, nem haja matéria como a conhecemos. O primeiro deles é o plano de cultura, ciência e arte. Nesse plano, espíritos muito evoluídos, dedicam-se a estudar, aprender, desenvolverem-se e inspiram o homem terreno nas mais sagradas formas de arte, e, nos entuem a descortinarmos os segredos da ciência, nos auxiliando no desenvolvimento de novas tecnologias e avanços na medicina, entre muitas outras coisas. Suas cidades e construções, ou seja, sua matéria, a partir desse plano, são inconcebíveis para nossa compreensão. O plano de amor fraterno universal, é um verdadeiro plano hiperceleste. Seus habitantes são tão evoluídos, que já atingiram uma maturidade espiritual suficiente, para não mais precisarem encarnar na matéria. É deste plano, que descem os mensageiros e missionários, para auxiliar a humanidade terrena de todos os planos mais densos abaixo dele, nos inspirando pelo amor, e pela fraternidade. De vez em quando, algum de seus habitantes, encarnam na Terra como verdadeiros missionários, para auxiliar o homem encarnado em seu progresso espiritual. O último plano astral da Terra chama-se Diretrizes Planetárias, e, é um lugar, completamente inconcebível para nossa compreensão. Como o nome desse plano sugere, é dali, que partem as diretrizes que regem todos os planos inferiores a ele, inclusive as diretrizes sobre o plano físico da Terra. O plano de diretrizes planetárias da Terra, é tão grande em área, e em volume, que, ele quase toca com o mesmo plano de diretrizes planetárias do planeta Marte. Imagine você, que o nosso planeta físico, no ponto mais próximo de Marte, está a uma distância do planeta vermelho, suficientemente enorme para comportar 4.400 planetas Terra um ao lado do outro. Imagine então, o tamanho do nosso plano de diretrizes planetárias. Assim, você pode concluir, que a estruturação planetária, de qualquer planeta do Universo, segue essa sequência de planos, de acordo com a densidade de cada um deles, com a diferença de que, em planetas mais evoluídos, ou seja, aqueles planetas já em regeneração, ou em planetas felizes e ditosos, as camadas inferiores mais densas, como umbral por exemplo, não mais existem nesses planetas. Vimos então, que os planos espirituais da Terra se acumulam como os líquidos de diferentes densidades num copo, pois eles, também têm densidades diferentes. Mas, o que os espíritos também nos ensinam, é que para evoluirmos em nossa ascensão espiritual, precisamos melhorar a nossa frequência vibratória. Como relacionar então, a frequência vibratória à densidade? Vamos recorrer à física relativística, e a mecânica quântica para explicar isso. A Albert Einstein, nos ensinou, pela teoria da relatividade, que a energia é igual à massa vezes, a velocidade da luz ao quadrado. Max Planck, o pai da mecânica quântica, disse que a energia, é a frequência vezes uma constante, constante a qual, os físicos chamam de constante de Planck em homenagem ao pai da mecânica quântica. Se igualarmos a energia de Einstein, com a energia de Planck, poderemos dizer que a massa é proporcional à frequência, e, está diretamente ligada a ela. Nós já vimos no início desse vídeo, que a densidade equivale à massa dividida pelo volume. Então, fica fácil associar a densidade à frequência. A massa será igual, a densidade vezes o volume. Substituindo a massa na equação de Einstein, teremos que, a densidade vezes o volume, vezes a velocidade da luz ao quadrado, é igual à constante de Planck, vezes a frequência. Finalmente, podemos dizer que a densidade é a constante de Planck, vezes a frequência, dividido pelo volume, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, mais uma vez, associaremos a densidade à frequência, tornando uma dependente da outra. Agora vamos voltar ao nosso recipiente com seus líquidos de diferentes densidades. Se nós largarmos uma bolinha de densidade D1, igual à densidade do líquido preto, dentro do recipiente, ela vai passar pelos líquidos menos densos, e vai alojar-se na camada de líquido com a mesma densidade da dela. O mesmo vai acontecer com uma bolinha de densidade D2, igual à densidade do líquido azul. Ao ser solta dentro do recipiente, ela também vai passar pelos líquidos menos densos, e vai alojar-se na camada de líquido com a mesma densidade da dela. Exatamente a mesma coisa, irá acontecer com uma bolinha amarela, e com qualquer bolinha, que tenha a mesma densidade do líquido a ela associada. Se uma bolinha de densidade amarela, igual à densidade do líquido amarelo, for colocada no líquido preto, ela irá subir até encontrar o líquido de mesma densidade. O mesmo irá acontecer com uma bolinha roxa de mesma densidade do líquido roxo. Se ela for colocada no líquido azul, ela irá subir até encontrar o líquido de mesma densidade que a densidade dela. Então, é fácil deduzir que, todas as bolinhas com a mesma densidade de seus líquidos, irão encontrar o repouso na camada de líquido, que tem a mesma densidade delas. Voltando aos planos astrais da Terra, já vimos que a densidade de cada plano decresce de cima para baixo, ou seja, os planos mais externos, são os menos densos, e, os planos mais próximos da crosta, são os mais densos. Também já sabemos, que a densidade está diretamente associada à frequência, através das relações de energia relativística de Einstein, com a energia quântica de Max Planck. Espiritualmente falando, frequência a tudo. Espíritos mais evoluídos, com frequências espirituais mais elevadas, vibrando no amor, na luz e na fraternidade, habitam planos menos densos. Por isso, um espírito de planos superiores, não consegue ser visto em planos inferiores, a menos que, eles adencem seus espíritos, compactando sua matéria, e sua energia para poderem, se fazer visíveis em planos mais densos. Por isso que os espíritos com baixíssima frequência vibracional, que habitam os planos umbralinos, não conseguem ver os espíritos socorristas dos planos superiores. Do mesmo modo, nós encarnados, por habitarmos um plano muito denso em corpos físicos tão densos quanto, não conseguimos ver espíritos, pois a frequência de matéria de nossos corpos físicos, é completamente diferente da frequência de matéria dos planos espirituais, e, quanto mais elevado for o espírito, mais difícil se torna vê-los, mesmo que você seja um médium vidente. Essa relação que associa massa, densidade e frequência, também nos garante que espíritos com baixa frequência vibracional, transitem em planos menos densos, como as bolinhas de densidades diferentes, as quais não conseguem permanecer em densidades inferiores às delas. Assim, um espírito habitante do plano das colônias, por exemplo, não pode frequentar os planos superiores aos dele, pois sua frequência vibracional, o impede de fazer isso, como uma bolinha de densidade maior, não consegue ficar no líquido de densidade menor. É por isso que um espírito trevoso do umbral, jamais conseguirá acessar os planos espirituais de luz da Terra. É a mesma coisa que a bolinha preta, de densidade elevada, querer ficar no líquido amarelo de densidade menor. Ela será atraída para o líquido de igual densidade, como os espíritos umbralinos, de maior densidade e baixa frequência. O mesmo se aplica para os espíritos superiores, e de maior luz. Para poderem atuar nos planos de menor densidade, eles precisam adensar seus espíritos, caso contrário, não estarão vibrando na mesma frequência de matéria daquele plano, e não conseguirão interagir com as coisas ali. É sabido que, devido a sua elevadíssima frequência espiritual, Jesus precisou de mil anos, para baixar a sua frequência, e adensar seu espírito, para que ele pudesse encarnar num corpo físico extremamente denso na Terra. Seria a mesma coisa, que tentar colocar mil litros de água dentro de uma garrafa de um litro. Todos nós temos uma assinatura espiritual, que é a nossa frequência vibracional, que é o reflexo de nosso modo de viver, pensar e agir. Esses sentimentos definem a nossa vibração, a nossa frequência, a nossa densidade. Assim como as bolinhas que se encaixam nos líquidos de acordo com as suas densidades, no momento de nosso desencarne, dependendo da nossa frequência, seremos atraídos para planos de luz, e de iluminação, ou para planos mais densos de sofrimento e dor. É você quem escolhe o que quer ser, aonde quer ir, e aonde quer chegar. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Nosso futuro espiritual, está totalmente associado à frequência ao qual construímos ao longo de nossas vidas, a forma como agimos, como pensamos e o que fazemos. É isso pessoal. Quero agradecer ao professor Laércio Fonseca por nos trazer esse conhecimento tão precioso. Esse é um canal de ciência, cultura e espiritualidade, dedicado ao progresso da humanidade terrena, e pela regeneração do planeta Terra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, e não deixe de ativar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez, que houver um vídeo novo aqui no canal. Muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo.